Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje vocês te conferem uma aventura nova chamada Mountain Blade Warbands. Pra quem não sabe, é um jogo de combate online medieval que é um jogo muito bom. É um jogo antigo, deve ter mais ou menos uns 4 anos, por aí. 4 a 5 anos, uns 4 anos, mas é um jogo muito bom, muito bom mesmo. Ele é bem complicado, você precisa saber defender com o escudo ou com a espada ou com a arma que você estiver usando e atacar o inimigo na hora certa. É uma questão de timing, por isso o ping ajuda muito. Cara, eu vou entrar no servidor aqui, no multiplayer. Esse é o meu char. Você pode personalizar, bota o nome que você quiser. Eu fiz um cara mais ou menos parecido com... Comigo? Não sei porquê, achei parecido. Deve ser o branco do olho aqui. Acho que é. Não tem muita semelhança não. Mas vai assim. Aí eu peguei um escudo, escolhi um banner. Que esse banner fica no teu escudo, fica na tua bandeira, fica onde você levava e vai ter esse escudo contigo. E aí você dá um Join Game. E esse jogo, galera, ele estava de graça. E estava com uma promoção esses dias agora, no final de agosto. 28, 30 de agosto, teve uma galera que comprou. Duas coisas boas. Com essa... Com esse desconto, essa promoção que teve. Não lembro agora se foi desconto ou foi promoção, mas teve desconto. Está com desconto ainda. O jogo não é caro, deve custar uns 30 reais. Sem promoção... Qual promoção está mais barato? Ele é um jogo que tem bastante servidores, mas a maioria dos servidores são servidores gringos. O que não é tão bom. Mas a nossa sorte é que os servidores, pelo menos na minha região, ficam com ping 130, que é jogável. Jogável. Tem alguns servidores BR, outros servidores chilenos agora que está tendo mais gente comprando o jogo. Está tendo servidores melhores como esse aqui, BR, ping 18, 28. Mas não vamos nele. Vamos no ping que tenha mais gente jogando. Cabem servidores de 200 players ou 100 players. Só que a porra dos servidores de 200 players, que deve ser os mais irados de jogar, fica localizado na Europa. Então quem mora na Europa, se dá bem. Tem uma batalha medieval com 200 pessoas, o que é do caramba. Mas vamos para o que interessa. Vamos entrar em uma partida aqui. O SGK, é um servidor que eu sempre entro. Esse modo Team Deathmatch, um time um contra o outro. Vamos entrar nele e vamos ver como é que está essa arrumação. Vocês veem que é um cenário totalmente medieval. Você pode escolher dois times. A porra da eria já está comendo. Tipo, eu vou escolher o Nord e os Vikings. Eu gosto muito de Nord, só que está cheio. Vamos de Rodox. Vamos de Rodox. Aí você tem o Arqueiro. Você tem também o Arqueiro, que tem os Crossbowls e tal e o que. Você também tem o Guerreiro, normal, que você escolhe as tuas armas, espadas. E também tem o Horseman, que é o cara do cavalo. Geralmente são essas três classes que permanecem sempre. Então vamos de Guerreiro. Vamos botar uma espada na mão, um escudo. Botar uma armadura Z é melhor. E vamos para frente. A gente começa com dinheiro, não tanto, tem que matar para ganhar. Então esse é o meu boneco. É o meu boneco. É o meu charro do Baltenblade, Warband. Vamos matar uns caras e você tem que defender e atacar na hora certa. Tipo, esse cara aqui, ó. Deu mole. Ah! Acabou a partida na hora que eu ataquei o cara. Mas tudo bem. Vamos ver qual vai ser o outro mapa. Ele sempre muda. Tem um placar aqui. Vamos de... Sultanate. Vamos de Arabique. Vamos de Arabique. E vamos botar uma espada na mão do Arabique. Um escudo melhor. Botar uma roupa bonita. E vamos embora. É um Arabique louro. É um Arabique louro. Só que dessa vez, né? Dois índios, ataques. Dois índios. E vamos ver o que vai dar. Cara, geralmente a galera já está entrando. E no time deathmatch, o Baltenblade Warband, você tem que fazer 300 kills. O seu time tem que fazer 300 kills para você ganhar. O Seed, que é outro modo muito fera. Você tem que dominar o castelo. Um time defende, outro time avança. E você tem que dominar e derrubar a bandeira deles. E botar a sua bandeira. O que é muito foda. O Seed é muito bom, cara. Quando tem muita gente. Mas vamos ver. Deixa eu diminuir o Point of Field aqui. O FOV. Botar um bagulho lá atrás. Vamos achar. Tem um gringo ali, ó. Dando mole. Esse aqui é só ter gringuei. A maioria é gringuei. Tem alguns BRs que jogam. Agora está tendo mais. Vamos ver se eu consigo pegar os caras por detrás aqui. Se eles me vejam. Tipo esse aqui. Vai morrer agora, meu irmão. Morreu com uma espadada. É tipo uma espadada mata mesmo. E a vida não recupera. Tá ligado? Morre, viado. Morreu. Bom, tem uns caras que morrem e fazem. Outros que morrem. Ó, já tem sniper. Sniper não. Marquei o flash. Toma, safado. Ó. É difícil. É difícil. É caralho. Juntou o cara aqui comigo. Corre, corre, corre. Corre. Vamos pegar a retaguarda aqui. Um time contra o outro. Uau. Ah, velho safado. O escudo quebra, tá ligado? O escudo tem vida. É vida sim. Ele aguenta mais porradas só. Não muito. Morreu. Beleza. Deixa eu pegar um escudo de alguém que morreu aqui. Pra poder levar. Então, cara. O jogo consiste basicamente em você escolher uma classe e lutar. Basicamente é esse modo. Tem o modo do single player que eu vou ser sincero. Nunca joguei. Muita gente comprou o jogo pelo single player e multiplayer. Que é o meu caso. Eu me divirto muito mais no multiplayer. Eu já entrei uma vez no single player. Não curti tanto. Na verdade, eu não tive muita paciência. Isso foi há quatro anos atrás. Nunca mais eu ia ter jogado. Quem sabe, se vocês gostaram, eu posso trazer o single player. Que tem uma história bem legal. E você vai desenvolvendo exércitos. Montando exércitos. E saqueando lugares. E roubando mulheres. Matando gringueis. E você faz o que você quiser nesse jogo. Porque ele é uma espécie de... Muito aberto. Do... Da Idade Média. É bem legal, cara. Confiram. Esse jogo na Steam. Vale a pena. Se você tá gostando, vale muito a pena. E basicamente, cara. É um jogo de... Pra quem gosta de Idade Média. Como eu gosto. Inclusive, o nome Andarilho. Veio de um livro de Idade Média. Das Crônicas do Rei Arthur. Muito bom. Recomendo a leitura. O Andarilho. E vamos lá. Ó. Que filho da puta. Tacando o Javelin. Ai, meu Deus. Na minha costela. Filha da mãe. Bem... Bem gringuei. Bem gringuei. Opa. Olha o que o cara fez. Um samurai. Um samurai branco. Careca, quer dizer. Filha da mãe. Vai tomar a espada do cara, velho. Toma, safado. Bom, matamos... Matamos junto ali, né? Ó. Já nasceu de novo. Nasceu de novo. Toma. Toma, velho. Toma. Toma, velho. Ai, meu Deus. Toma, flechada. Toma, flechada. De quem? Ah, foi ele que tacou uma Jevelin na minha cabeça. E você pode matar os caras e pegar as armas dele depois. Só não pode pegar a armadura. Depois eu esqueci de botar um capacete. Porque capacete protege pra caramba nesse... Nesse... Nesse modo aqui. Porque tem muito arqueiro. Ô, caralho. O cara voa. Bom bem que vocês estão invadindo a base. Nesse modo aqui, ó. 47, 44. Temos que dominar 300 kills pra ganhar. Tomar um café aqui enquanto não tem treta. Cara, é um jogo muito bom. Eu acho que tem mais de 200 horas nesse game, assim. Se contabilizar todos esses anos que eu jogo. E tem cavalo, tem arqueiro. É um jogo bem completo. Pra... Aidade média. Você pode falar, pô, meu gráfico feio pra caramba. O jogo... Tem jogo muito mais bonito do que esse. Realmente... É um gráfico que deixa eu desejar, assim. Vou comparar hoje em dia. Mas ele é um gráfico muito bom. Pro... 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 Pro o jogo oferece, sabe. Ele tem uma física legal. É... Ele tem um sistema de ataque e defesa interessante. Que muitos jogos vieram dele. Inclusive, estamos esperando o Bannerlord. Todo mundo que joga esse jogo esperando o Bannerlord. Que é o Mortal Blade 2, no caso. Esse aqui é o Mortal Blade Warband. Que já é uma expansão do jogo original. E o... Vai ser o Mountain Blade Warband Benelord. Essa tribo aqui agora é uma tribo... Kanat e contra os sultanates. Kanat é como se fossem os guerreiros mongóis. E o sultanate é como se fossem os árabes. Ali a região da Turquia. Ou a antiga... Ou como se chama? Antiga Pérsia, né? Mais ou menos é isso aí. Eles misturam épocas distintas com... Guerreiros de épocas diferentes juntos. Isso que é legal do jogo, né? Um pouco de história também. Vem! Vem! Uau! Toma! Ai! Vem! E como eu falei, cara... Quem tem ping alto, se ferra um pouco. Mas pra quem tem ping baixo, isso dá muito bem. É um outro jogo, quando você entra no servidor, que você tem ping 20. Por exemplo, geralmente quem tá ganhando é quem tem ping mais baixo. Mas nada impede de quem tem ping, sendo diventa, conseguir ganhar também. Inclusive, já aconteceu de várias vezes a gente chegar perto do topo com ping desse jeito que tá. Vem, safado. Vem! Vem, velho! Vem, velho! Toma! Olha a mulher carequinha! Olha a mulher carequinha! Vem, mulher carequinha! Ai, merda! Deixa eu pegar uma armadura aqui. Deixa eu botar... Esse turbante que protege. Vou aumentar esse aqui que tem mais armadura. Essa arma aqui tá boa? Tá boa, tá boa. Mas cara, a minha classe preferida não é... A minha classe, a minha nação favorita não é a do Sultanate. É do Nords. Que são os viking hoods. Os vikings nesse modo aqui são os melhores. Pra mim... Pra mim, né? Porque tem um machado muito forte. E lançaram um mod desse game aqui que se chama Vikings Conquest. Ou Vikings Conquest. Conquista dos vikings, né? É uma tradução livre! E que eu não joguei ainda, mas eu vi uns vídeos bem interessantes. Quem sabe eu pegue. Tava em promoção agora. Tava 10 reais, eu acho. Mas eu perdi a promoção. Por isso que eu não comprei. Ai, vamos lá. Vamos em frente. Toma! Ai, tomei headshot! Merda! Esse mapa aqui não é dos melhores, tá bom? Não é dos melhores. É... O jogo tem uma trilha sonora bem legal. Eu não sei se eu posso botar trilha sonora por questões de direitos autorais. Muitas vezes canais botam música do jogo e tomam flag e... Strike por música e direitos autorais, sabe? Então... Na dúvida eu desativei. Mas a trilha sonora é bem interessante. Ela... Tipo... Música de guerra, sabe? Muito legal mesmo. E ela toca constante. Mesmo você sair do servidor e entrando no outro, a música continua tocando pra você. Que é bem empolgante, assim. Cara, depois eu quero mostrar pra vocês o modo do Seed. Eu vou esperar essa partida aqui acabar se for demorar muito. Ó. Vem, safado. Vem. Vem, safado. Vem. 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 Toma. Toma. Matei. Ser Jaime Lannister. Matei um Lannister. Malditos Lannisters. Malditos Lannisters. Malditos Lannisters. Armadura. Melhor você se... Se protege dos ataques, das flechadas. Mais tudo tem um preço na vida. O preço é você ficar pesado que nem um porco. Eu vou botar a armadura pra vocês verem aqui como é que a gente fica bonitão. Olha a armadura elite. Uau. Eu não tenho nem dinheiro pra isso. Não tenho nem dinheiro pra isso tudo aqui. Essa armadura é cara pra caramba. Deixa eu botar essa aqui. Vou mostrar pra vocês. É mais ou menos assim que a gente fica. Bem montado. O jogo também tem a primeira opção. A opção de jogar em primeira pessoa. O que eu não recomendo muito. A não ser que você seja um arqueiro. Ou um crossbowmanzeiro. Porque tem crossbow também no jogo. E tem arqueiros que é muito legal. Eu adoro os arqueiros, cara. A gente fica reclamando. Mas eles são bons pra caramba. Eles atrasam muito o nosso time no modo seed. E você é meu. Toma. Fado. Headshot. Vamos vir pra cá. Toma, safado. Toma, velho. Ai, 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 ai. Caralho. Olha, se eu não fosse essa armadura eu estaria morto, com certeza. Estou quase morto. Tomei duas espadadas. Bizonhas. E o lance é que você perde sangue e você não recupera. Não recupera. Ou seja, eu estou com essa vida aqui. Me churuca. Eu vou ter que ficar com ela até o máximo que eu aguentar. E o rank fica acontecendo, né? Bem. Bem você. Ah, meu irmão. Olha o que aconteceu. Eu acabei me matando. Por quê? Eu bati no inimigo. No amigo. E eu perdi sangue. E como eu estava na merda, acabei morrendo. Vamos em frente. Gastei todo meu dinheiro mostrando pra vocês a armadura. Então eu não matei. Então você ganha dinheiro matando o player. Eu preciso matar gente. Eu não posso ficar aqui só morrendo. Vem. Vem seu baixinho. Oi, cavalo. Cavalo não atrapalha também. Matei. Onde já foi? Vem. Vem. Nossa. O cara tomou uma java linsada na cabeça, cara. Imagina uma java linsada na cabeça. O que não deve ser de dor. Na real tu desmaia de dor, né? Tu nem sente a dor. Enquanto tu... Enquanto tu vê, cara. Tu já... Já tá no chão... Presuntado. Bom, vamos invadir o time aqui. A supressão, time. Supressão, time. Supressão, time. Supressão. O que é isso, cara? Putaria acontecendo solto. Eu fico imaginando quando eu jogo esse jogo. Sempre que eu jogo esse jogo, eu imagino. Você toma uma flechada de amigo. Você toma uma espalhada de amigo em um jogo. Imagina como é que deve ser, cara. No meio de um campo de batalha medieval. O que não devia ter de amigo. Sendo morto por amigo. O cara achando que... Porra, foi mal, cara. Eu ativei cheio de sangue. Achei que era inimigo. Cara, tudo ensanguentado. Tudo rasgado. Toma. Morri. Devia ser uma loucura, cara. Putaria medieval. Isso aqui é quase o Game of Thrones. Só não tem mané pelada. É quase o Game of Thrones... Modo online. Bom, deixa eu mostrar pra vocês o modo Seed agora. Essa partida aqui vai dar uma hora pra acabar. Vamos entrar aqui. Pegar nossa lista de servidores. E tem um servidor que eu gosto muito de jogar. Que é esse. O SGK. Tá sempre online. Com muitos players. E tem bastantes servidores aqui. Só que eu filtrei com o jogador. E com... Compatível com o módulo. Porque tem esse modo... Os Modern Blade. Ele é aberto pra modo medieval. Pra modo viking. E também, cara. Tem o modo Napoleonic Wars. Que é uma modificação que fizeram. Pra Guerra Napoleônica. Que é por volta de... 1700. 1800. 1800. Que já tem pólvora. Você tem... PÁ! Dá um tiro de garruxa. Tem que botar pólvora. É isso mesmo. Esse movimento aqui. Bota pólvora. Demora tipo 12 segundos até recarregar. Então você também tem que ter sua espada. Ou sua baioneta. E no final você resolve mais com a baioneta. Do que qualquer outra coisa. Vamos entrar aqui no modo Seed. Se achar. Tem um aqui. 40 players de 100. O que não é o ideal. O ideal é ser sempre tipo... 80 jogadores. No modo Seed. Porque fica bem interessante. Tipo 40 defendendo. E 40 atacando. E geralmente gira em torno de castelo. Vamos ver se a gente dá sorte. Aqui em cima é o time que defende. Aqui embaixo é o time que ataca. Vamos no time que ataca. Eu vou pegar um Horse Archer. Que eu acho muito foda. Esse modo aqui dos Mongóis. Que eles são os únicos guerreiros. No jogo. Que atacam. De cavalo. Com arco e flecha. É um arqueiro? Ah não. Fechou a porta não. Fechou a porta bem na hora que a gente entrar. Como você pode ver. Tem uma porta. Tá ligado. Mas você também consegue subir. Por aqui. Como eu já vi que ali já tá. Derrubaram a escada. Filhas da mãe. Vamos com um cavalinho. Não adianta muito cavalo nesse modo. Vamos levantar aqui. Tomara que eu não tome nenhum tiro de arco e flecha. Vamos levantar a escada. E a gente invade pela lateral. Do castelo. Vamos ver se não tem nenhum player ali. Geralmente nessas torres sempre tem. Arqueiros. Mirando. Botei uma espada. Opa. Aí. Certei meu amigo. Filha da mãe. Bota a cabecinha. Bota. Opa. Ô filha da mãe. Filha da mãe. Ah caraca. Nossa. Quase que eu peguei a porra do. Tudo bem. Deixa eu mudar. Tirado do arqueiro. Eu vou tirar. Tô de cavalo. Tudo bem. Deixa eu mudar aqui. Eu quero pegar um arco que seja mais. Um arco que seja mais rápido. Sim cara. Não só H111 tem arco. Mas aqui também tem arco e flecha. Vamos fazer o seguinte. Eu vou com esse cavalo aqui. Não adianta mais. Abriu. Abriu o portão. Show de rola. Show de bola. Vamos pra cima. Vamos pra cima desse cara. Vambora time. Entrem. Cara esse show tinha que ter Voip. Ai meu Deus. Tomei uma espadada. Não sei de quem. Deixa eu tirar o cavalo. O cavalo tá me atrapalhando um pouco. Tem que ter muita coordenação sabe. Pra jogar com arqueiro. Só sendo mongol. Pra poder ter tanta coordenação cara. Guerreiros mongóis. Deixa eu ficar aqui de longe. E acertar. Acertei na ombro do filho da mãe. Mas ou ele não morre. Matei. Toma safado. Fala. Três flechadas. Não é tão fácil acertar a flecha. Quanto parece. Opa. Tomei flechada. Flechada? Não sei nem que que eu tomei daqui. Ah. Tá ali a filha da mãe. Toma. Malditos escudos protegendo. Esses gringos. Ai meu Deus do céu. Tem um lado certo pra atirar. Tipo lado esquerdo ou frente. Então. Vem. Toma safado. Toma safado na perna. Toma! Na cabeça! Na cabeça não foi não, mas foi perto. Realmente, cara. Eu adoro jogar de uma mão. Ai, tomei a flechada também. Com ferro, fere. Com ferro será ferido. E basicamente, esse modo do Cid tem tempo. Ele tem uns 5 minutos de partida, geralmente. Então o time tem que invadir. Ou por bem ou por mal. Por bem é quando a porta se abre. Mas geralmente você tem que sempre empurrar esse carro aqui. Levar ele para cima. Isso. E já tem cara esperando ali. Toma na perna! Ela tira no teu pau. Ai, errei. Bom, vamos para cima. Supressão no cara. Temos 1 minuto para ganhar essa partida. Peguei ela no final já. Acertei, acertei. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos, senhor Nudo. Ó, o cara ali de Crossbow. A Crossbow demora pra caramba para recarregar. Para recarregar, tipo uns 3 segundos. O Arc Flash não tem tempo de recarga. Toma, safado. Eu estou sendo protegido do cavalo, é isso mesmo. E ali em cima já tem player atirando. Filha da mãe. Cara, a impressão que dá nesse jogo é que você está realmente lutando num campo medieval. É muito bem feito. Apesar do gráfico não ser top de linha. E tem que invadir ali. Aquela bandeira que nós temos que derrubar. Ai, morri. Agora deixa eu mudar de tropa. Deixa eu botar infantaria. Eu vou botar a nossa espada Heavy Sabre. Essa aqui. Bota um capacete. Ok. Estamos bem aqui. Vamos invadir. Será que dá tempo? 16 segundos. Não vai dar tempo. Provavelmente o nosso time perdeu. Sempre tem mais um round. Mas cara, eu vou ficando... Eu vou encerrar essa partida por aqui. Porque eu não quero estender muito. Porque as partidas demoram geralmente 5.000 suicides. Deathmatch demora de 20 minutos, mais ou menos. Tem também o modo de duelo. Que você pode treinar sua defesa e ataque. Também tem o modo de... Battle. Que é um time contra o outro. Quando você está morrendo, você não consegue renascer. Você tem que esperar o próximo partido. O que é bem interessante. Esse modo é muito utilizado no modo Napoleonic Wars. Que se vocês gostarem, eu vou botar no vídeo. Galera, se vocês gostaram desse vídeo. Então deixe de deixar seu comentário. Pra eu saber o que vocês gostaram desse game. Que é um jogo muito legal. Eu recomendo a todo mundo que compre. É um jogo muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Pra quem gosta de medieval, então é melhor ainda. E eu gostaria de saber o que vocês acharam desse jogo, cara. Eu estou pra trazer esse vídeo pro canal há muito tempo. Há muito tempo. Só que eu não achei tempo pra gravar. E agora eu falei, não, vou fazer um vídeo aqui pra ver se a galera gosta. Então, galera, deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Pra fortalecer. Se possível, comente no vídeo o que você achou desse game. Se vocês querem que eu traga mais dessas séries pra vocês. Posso trazer em forma de live. E quem puder também comprar, cara. A gente consegue jogar junto. Os servidores são poucos. Dá pra se encontrar. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, deixe o seu like. Se possível, compartilhe com seus amigos. E se possível também, favorite o vídeo. Me ajuda muito. E pra você que não está inscrito, se inscreva no canal. Pra continuar acompanhando a série de H1Z1. De Ark. De Mountain Blade. E de outros jogos que vêm por aí. E as lives também. Muito obrigado. E um forte abraço. E um fácil. E um pelo menos.